E foi galera, beleza? E hoje nós estamos mais em um vídeo E no vídeo de hoje estamos aqui no Roblox Para mais um vídeo E hoje nós estamos aqui nesse jogo Response Emergency Liberty City É muito legal esse jogo É um jogo de mundo aberto Como se fosse o GTA do Roblox E você pode fazer muitas coisas Você pode trabalhar, fazer o que quiser E já deixa seu like e se inscreva no canal Olha a polícia aí Já vi E hoje eu vou ensinar para vocês duas formas De conseguir ganhar dinheiro Olha, esse aqui é um carro que eu comprei Vamos entrar Olha o meu bichão galera Mas ele está meio sem gasolina Ali está falando que a gasolina está acabando Então vamos procurar um posto E temos que andar direito Porque senão a gente vai para a cadeia Viu? Tem tiro Da polícia Tem... Olhe um posto Isso Bem o que eu precisava Ah Ah Não, eu não posso reclamar Vamos abastecer nosso carro Quanto é? Ah, vamos segurar Temos que segurar Já encher meu tanque aqui galera E custou 67 dólares Que que é isso? Está muito caro E você tem que ficar de olho no seu carro Porque a gasolina acaba E se você bater muito seu carro Ele quebra Aqui tem um lava rápido Você pode lavar seu carro Vamos lá né Meu carro faz um tempo que eu não lavo Um tempo Rejeitar Aceitar Tá Eita galera Está funcionando Vamos lavar meu carro Lavando meu carro Lavando meu carro Agora só secar E pronto É Está seco meu carro Tem um cara aqui galera Que desmaiou Na verdade é uma menina Está bem menina E aqui no jogo galera Você fica ganhando tipo um pagamento É como se fosse seu salário Eita Bombeiros Você pode trabalhar de bombeiro Policial e qualquer coisa Olha Aquele cara está trabalhando de bombeiro Vamos ver ele salvando a moça Está indo Está fazendo os primeiros socorros É É tipo o RP aqui Você pode jogar fazendo o RP Ou fazer o que tu quiser Olha Alguém que está trabalhando de ambulância Chegou É Chegou aqui Eita Ó Vocês estão vendo como que é o jogo Muito realista Vai levar lá E eu estacionei meu carro aqui na frente Atrapalhando Meu Deus O que é que eu estou fazendo Agora galera Se você não quiser trabalhar Eu vou ensinar duas formas de você conseguir dinheiro Só que tem que tomar muito, muito cuidado mesmo Muito A primeira forma Você vai roubar os caixas eletrônicos Aqui vai ser como a sua profissão de bandido Mas tome cuidado que a polícia vai vir atrás de você E você pode ser preso Olha O primeiro passo é Vem no mapinha Olha Vocês estão vendo aquele ícone de um martelinho laranja Vocês clicam nele Nós vamos lá e conseguir ir lá comprar uma ferramenta para hackear o caixa eletrônico Depois que você roubar Você não vai poder morrer E nem ser preso Chegamos aqui Porque senão você perde o dinheiro O nome dessa loja é Tool Story Aqui você compra ferramentas e muitas coisas O que que a gente vai comprar aqui ó Disruptor refeed Para vocês verem É tipo uma plaquinha eletrônica Depois a gente pode comprar um drone Para a gente testar galera Olhem aí a peça galera Eu já comprei Ela é assim Tá Agora vamos procurar um caixa eletrônico Os caixas eletrônicos galera São esses aqui que tem o sinalzinho de cifrão de dinheiro Você pode clicar aqui em selecionar ATMs Aí só vai aparecer só os caixas Tem um caixa perto ali E vamos lá tentar roubar Eu vou ensinar para vocês Vamos tentar não ser preso Ah e uma dica Se esconda o mais rápido Aqui está ele Se tiver polícia vindo Você não faz não Porque senão você vai ser preso E vai perder a pecinha Agora vamos lá Apertei E para entrar Aí você vai ver que vai aparecer a pecinha aqui do lado Aí você vai clicar nela Ae Normal Fácil ou difícil Quanto mais difícil Mais dinheiro você vai ganhar Eu vou no fácil aqui Só para fazer o teste com vocês Galera Vocês vão ter que ir lá Clicar na hora certa No código que está ali em cima Galera O código é 37D Quando passar em cima Você seleciona Tá Olha ali ó FF9 Agora mudou Tá E você vai fazendo até o fim E se você errar Três Eu acho que duas vezes A polícia vai ser chamada Quatro Quatro É Ae E Falta pouco E Seis E Ali ó Vamos Calma aí achei Olha galera O tempo está indo aqui Tem que ser rápido Vai Ixi galera Não conseguimos Agora a polícia Está vindo Atrás da gente Temos que correr Corre Corre E se você não conseguir Você vai perder a peça E vai ter que comprar outra Agora Vamos aqui galera Vamos nesse aqui Ah Vou no normal Para conseguir 5 mil de dinheiro Vai Começar Ó galera Vai 258 258 Cadê Cadê Não Cadê 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 O normal é mais difícil Eu vou sem falar nada agora galera Quando está muito rápido É bem É mais fácil Conseguimos galera Vai 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 Vem Roubamos Três mil Agora temos que correr E a menina também estava roubando Então agora é só correr Vocês viram ali A gente estava com 10 mil Agora estamos com 14 mil Enquanto você Essa mensagem estiver aqui Você não pode sair do jogo Não pode reiniciar o jogo E não pode ser preso E nem morrer Você tem que continuar vivo Galera Eu vou fazer um corte aqui Quando a mensagem estiver perto Desaparecer Eu volto Aí galera Sumiu a mensagem Agora eu não tenho como mais perder meu dinheiro Graças a Deus Galera Eu vou aproveitar Que a gente conseguiu Esses três mil roubando E vou comprar uma casa aqui Sabe quanto é uma casa? Mil e novecentos Você compra a casa E ela só vai valer Até você sair do servidor Depois que você sair Já era Vamos comprar essa aqui Mesmo Porque eu não quero gastar meu dinheiro Pessoal Seja bem vindo A minha casa Olha aqui Meu escritório Que não tem nada Uma sala pra assistir Uma TV Eu não quero Por enquanto Olha essa cozinha E eu subi em cima Do balcão Uma salinha de jantar Tá Tá tudo bem E aqui Lavanderia E tinha uma porta Outra porta ali Depois a gente vai ver Nosso quarto Um banheiro Tem até banheira E aqui Outro quarto Quarto pra visita Agora vamos lá galera Que eu vou mostrar pra vocês A segunda forma de conseguir dinheiro Que é roubando Com certeza Quando você entra no jogo a primeira vez Você ganha cinquenta mil A próxima forma Você vai ter que comprar Uma arma Lá na loja de armas Calma aí Tem um cara nos seguindo Olha ali galera Fiquem olhando aí no mapinha E é praticamente perto Da loja de ferramentas Vamos direito né Porque vai que a polícia Tá aqui né Mas estamos indo Na loja de armas Olha aqui Cheguei galera Venda de armas Polícia ali né Vamos nos fingir Que a gente não quer nada Tá Vamos Olha Munição Vou pegar essa aqui Que é a mais baratinha Scorpion Como eu já comprei Então ela aparece pra mim Só pra mim equipar Se você quiser comprar bala Clica nesse botão aqui de baixo Comprar Comprar refil A polícia tá ali galera A polícia está aqui ó Só pra ver se a gente vai fazer Alguma coisa aqui Vamos sair Não vamos roubar aqui Porque já tem um policial Esperando a gente Calma aí Vamos ver tudo certinho Na verdade não é nós não É Vamos sair daqui Do nada o cara quer atirar em mim Eu não fiz nada E o policial tentou Quebrar meu carro Ah que que é isso policial Policial não é assim Ele fala com educação Por favor Desça do carro É Assim Se tu tiver com uma arma Não é educação não O primeiro passo Que foi comprar arma Já está Confere Agora falta o segundo passo Que é Tu achar uma loja Mas primeiro vamos consertar nosso carro Pra gente fugir Mas como que a gente vai fugir da polícia Se o nosso carro vai estar quebrado E eu não sei porque aquele cara estourou Meu carro Tava novinho Novinho Aqui é a loja de reparo de carro Aqui então ó Vamos tentar reparar nosso carro Consertar carro Quatrocentos e quarenta e dois dólares Conserto feito Com sucesso Ah Pronto É pelo menos a gente já vai conseguir dinheiro né Você já comprou a sua arma Ou você já tem Agora vou te ensinar o que você vai ter que fazer Você vai vir em uma loja Qualquer loja Aí você vai vir aqui Tem que ter essas caixas registradoras Você equipa a sua arma No celular Ou no PC Mira no caixa Atira Agora Aí quando ele quebrar Você vai roubar Tu vai ganhar duas estrelas Recarrega Atira Agora E é a mesma coisa Você vai ter que ficar fugindo E não vai poder morrer É a mesma coisa É Vamos tirar a escorpião da mão né Agora vamos correr daqui Porque a polícia está vindo E olha ali Estamos com duas estrelas Ou uma rua sem saída Que tal a gente ir lá pra nossa casa Vamos Vamos fugir Agora vamos fugir Ali está a mesma mensagem De antes Quando a gente roubou o caixa Então você vai ter que permanecer vivo Se morrer já era Você perde seu dinheiro E ainda vai perder o seu trabalho Corre galera Corre galera Tem que fugir Na verdade Acelera É Calma Calma Acelera Vai Acelera Essa aqui Não vai me pegar Não Por favor Não me cerca É galera Já era A gente vai ficar cercado Não sei Calma 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 Ela continua Continua vindo Continua Calma Temos que despistar A polícia Eu preciso Ir o mais rápido possível É Ufa Ainda bem que não era Mas eu acho que a gente Eu acho que a gente Despistou Recuperamos Nosso dinheiro Ae Recuperamos